O Conselho Nacional de Educação divulgou uma resolução que institui as novas diretrizes curriculares para o curso de graduação de jornalismo. Agora as faculdades terão dois anos para se adequar às novas normas. E é sobre esse assunto que falaremos agora no Espaço Acadêmico. Olá, e para falar sobre essas mudanças na grade curricular, nós recebemos a coordenadora do curso de jornalismo da Univap, professora Vânia Brás. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Fabiana. Obrigada pelo convite. Bom, professora, o curso de jornalismo da Univap já existe há 17 anos. Como que você avalia essas mudanças na grade do curso? Olha, Fabiana, mudanças são sempre bem-vindas, né? E o curso de jornalismo, ele já faz essas mudanças curriculares na sua estrutura, mesmo laboratorial, desde a sua criação. Eu sou da primeira turma de jornalismo de 2000, percebo que essas mudanças já começaram realmente desde os primeiros anos do curso. As mudanças hoje, curriculares, elas existem não só por uma questão de atender ao Ministério da Educação, mas também para atender às exigências do próprio mercado, dos profissionais existentes no mercado da região, né? Por quê? Porque o curso, ele se estrutura, ele se forma, não só pensando no caráter nacional, mas pensando em seu entorno. Então, a nossa preocupação é quem são os profissionais que nós estamos formando e para que mercado nós estamos formando, ou seja, onde eles vão atuar. Então, essas mudanças no curso, elas surgem para obedecer realmente essas diretrizes e para estar em sintonia também com o mercado de trabalho, onde esses alunos irão atuar. E quais são as principais alterações previstas? Nessas novas diretrizes, nós teremos mudanças de eixos curriculares, né? O que seria isso? Nas diretrizes anteriores, nós não éramos orientados por eixos. Hoje, na nova diretriz, nós teremos que nos orientar para desenvolver o curso em seis eixos, sejam esses contextuais, né? Que são os eixos mais linguísticos, ou sejam os profissionais, os laboratoriais. São eixos que determinam quais os conteúdos que nós teremos que organizar o projeto pedagógico do curso. Dentre esses eixos, essas mudanças, né? Das grades curriculares, essas estruturas também dos eixos nos posicionam melhor também, nos dão realmente parâmetros para inserir ou tirar algum conteúdo, ou seja, nos encaminham para melhor a produção do curso. E o mercado é receptivo a isso também? Muito. Nós já começamos a fazer os contatos com o mercado para que a gente faça as reuniões com as novas propostas e sugestões para as grades curriculares a partir do próximo ano, a partir do próximo semestre. Então, o mercado, ele sempre nos recebe bem, né? Então, agora também é uma coisa muito gostosa e prazerosa, que é o ambiente acadêmico estar chegando mais perto do mercado. Que é uma coisa muito dificultosa, porque há um receio até por parte dos acadêmicos em relação ao mercado. E é importante observar que essa visão está sendo alterada, está sendo modificada. Então, é a gente mais perto do mercado e trazendo a visão do mercado muito para dentro da universidade. Isso é muito importante na formação dos alunos, né, professora? Muito, muito importante. E é interessante também que uma outra questão colocada nessas novas diretrizes, né? Um outro ponto, melhor dizendo, que é formar um profissional multifacetado. O que seria isso? É um profissional que ele é formado em jornalismo, mas ele sabe trabalhar em equipe. Ele sabe trabalhar com um profissional da publicidade, ele sabe trabalhar com um profissional formado em rádio e TV. Ele sabe trabalhar com um profissional de relações públicas. Então, ou seja, é formar um profissional que enxergue as outras profissões da área da comunicação. E não é nem possível a gente pensar numa formação que não tem esse foco, né? Porque o mercado mudou muito e as funções são muito interligadas, né? Um depende muito do outro, né? Muito interligadas. Além dessas funções serem interligadas, elas possibilitam a abertura para novas áreas de atuação. Com certeza. Ou para as novas profissões que começam a surgir. Dentro do jornalismo surgiram novos cargos, novas funções nesses últimos anos? Muito. Principalmente por essas práxis tecnológicas, ou seja, por esses conhecimentos que estão sendo empregados. Então, a gente tem o que muitos teóricos chamam de novas tecnologias sendo inseridas no mercado. Nada mais é que são conhecimentos novos que são colocados em prática. E para esses conhecimentos novos que estão sendo colocados em prática, exige-se a profissionalização. Ou seja, novas aptidões desses profissionais. E a universidade tem a obrigação de inserir isso na sua grade profissional para que o mercado consiga receber esse novo profissional e aplicar esse novo profissional. Ou seja, que a gente tenha, por exemplo, profissões como os jornalistas que se insiram hoje no universo online. Porque nós tínhamos até pouco tempo, até o finzinho da década de 90, início do novo século, profissionais que ainda tinham receios e não sabiam como trabalhar com esse universo online. Não que nós saibamos muito hoje, porque a gente ainda está tateando nesse universo. Mas a gente já tem condições de propor conhecimentos novos e que são válidos para o mercado para esse novo profissional atuar no jornalismo online, por exemplo. E professora, há alguns anos caiu a exigência do diploma para o curso de jornalismo, né? Mas me parece que na prática nada mudou, né? Que as empresas, que o mercado, ele continua buscando esse profissional que veio da faculdade, que tem a formação na faculdade mesmo, né? Isso mesmo, Fabiana. Para o nosso mercado, principalmente o regional, nada foi alterado. Pelo contrário, há uma exigência maior dos profissionais por esse diploma, vamos dizer assim. Tanto que emissoras de rádio, TV, buscam que os profissionais que estão atuantes nessas emissoras, que não eram capacitados gradualmente, ou seja, que não tinham a graduação, né? Em jornalismo, em outras áreas de comunicação, que eles tenham agora. Então, há uma exigência até maior em relação ao diploma do jornalismo, né? Engana-se aqueles profissionais ou diretores de veículos que dizem que não há uma exigência ou não é necessário. É necessário. É necessário. E é importante, porque a gente tem ótimos profissionais que estão inseridos no mercado, que não são, que não têm o diploma de jornalista. Sim, mas esses profissionais são profissionais de 30 anos na função, que as escolas de comunicação na época ainda eram novas. Agora não, nós temos ótimos escolas de comunicação que ensinam muito bem a profissão e que existem técnicas que essa pessoa que não tem a graduação vai demorar muito tempo para adquirir, se não passar pela universidade. Então, o diploma cada vez mais é exigido. E a gente em contato com outros alunos, ex-alunos até, que se formaram aqui na nossa universidade e que estão atuando agora em Manaus, por exemplo, ou em Salvador, que falam a mesma coisa do mercado nessas regiões. Exige sim o diploma. Então, não é só aqui na nossa região, mas é nacionalmente. A procura pelo curso também não mudou, né? Não mudou. A gente tem a procura pelo curso, de certa forma, a gente se estabilizou. A gente tem uma procura durante esses últimos quatro anos na mesma intensidade. Então, a gente percebe que essas liminares, que essas discussões jurídicas sobre o diploma, não afetou necessariamente a procura pelo curso. E professora, como que funciona o estágio para o estudante de jornalismo? Também existe alguma alteração prevista? Existe. Nessa nova diretriz, o estágio não era regulamentado. O que significa isso? Ele poderia entrar na grade curricular, mas ele não necessariamente deveria ser uma obrigação para o aluno se formar, ter o seu diploma. A partir do momento que a universidade exigisse na sua grade curricular, sim. Para aquele aluno daquela universidade que exige o estágio, sim, ele era obrigatório. Mas nem todas as universidades faziam isso. Agora, com a nova diretriz, sim, é obrigado. O estágio será obrigatório. A partir de qual ano do curso? Não tem uma limitação. A partir do primeiro ano ele já pode fazer. Ele diz que o estágio, ele é obrigatório, desde que o aluno já tenha um conhecimento base para realizar aquele estágio. No nosso curso de jornalismo, nós já temos o estágio desde 2004 na grade curricular, como obrigatório. Então, o aluno pode, desde o primeiro ano, já estabelecer ou realizar o seu estágio. O que a gente exige, geralmente, é que ele sendo do primeiro e do segundo ano, que ainda está no seu processo base de formação, vamos dizer assim, que ele traga o que a gente chama de um relatório das atividades que ele vai exercer. Para que a gente possa observar se aquelas atividades que, teoricamente, está colocado lá para o seu estágio, se ele consegue, tendo essa capacidade básica, se ele consegue exercer. Se ele consegue exercer, ele já pode estagiar desde o primeiro ano. E nessa nova diretriz também, há uma questão que a carga horária tem que ser maior de estágio do que nós estamos hoje oferecendo. Então, assim, a carga horária vai ter que ser ampliada, ela vai ter que ser aumentada para a gente ficar de acordo com as novas diretrizes. Tá certo. Já já a gente continua a nossa conversa. Hoje estamos falando sobre as mudanças nas diretrizes curriculares do curso de jornalismo. Não saia daí, o Espaço Acadêmico volta já!